Ele, minha filha, você não tem iniciativa. Agora, eu sou boa pra arrumar um gerro. Comigo, cada mergulho é um flash, tá? Ai, mãe, eu vou experimentar meu vestido. Eu tive que fazer assim, bem fechado, né? Pra não ter atrito lá com a família dele. Ah, é? Olha lá, Carla. Olha ele ali, minha filha, olha lá. Ai, ai. Ué, vocês estão brigadas, é? Não, não, a gente não tá brigado, não. É.